Olá, pessoal! Vamos para mais um conto terapêutico aqui nessa série. Como eu falei lá no começo, se você não viu os primeiros contos, a minha proposta aqui é trazer uma leitura de um conto terapêutico, de um conto que eu estou usando no momento a sequência de alguns contos da mitologia grega, com base num livro que eu vou deixar referência aqui, e que seja um conto simples, você pode usar para o autoconhecimento, você pode usar para escutar na hora de dormir, você pode utilizar para fazer reflexões, você pode, depois do conto, escrever alguns insights, o que veio para você, porque aqui eu estou trazendo uma visão, mas a gente sabe que os contos têm infinitas interpretações. Então, espero que seja um momento terapêutico realmente, de autoconhecimento, de relaxamento, que a gente sabe que já é comprovado que uma leitura, uma contação de histórias, você ouvir, a minha ideia é justamente fazer o conto de uma maneira mais ancestral possível, que a gente retome aqueles antigos, o antigo costume, os costumes antigos de contar uma história, sem muito estímulo visual, audiovisual, auditivo, só a voz. A gente sabe que a voz humana tem um potencial de estimular uma série de sentimentos e sensações. Então, a minha ideia é trazer mesmo um momento de reflexão terapêutica, trazendo um conhecimento. A gente sabe que a psicologia analítica trabalha muito essa referência dos mitos, dos contos de fadas, como isso está presente muitas vezes em nossa vida, a gente acaba vivendo, acabamos vivendo muitas vezes, ou sonhando com, sem saber que existe um mito, mas a gente sonha com um mito, ou vive o próprio mito na nossa vida. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho o mito do rei Midas e o toque de ouro. Rei Midas, rei da Frígia, era o homem mais rico do mundo. Arcas e mais arcas, cheias de ouro, prata e pedras preciosas, Midas amontoavam-se na sua casa de tesouros. Midas tinha mais dinheiro do que é possível imaginar, mas para ele não bastava. Midas mergulhava os braços em suas arcas de moedas e murmurava, quero mais ouro. Midas enfiava as mãos em suas arcas de pedras preciosas e enquanto diamantes e rubis escorriam-lhe por entre os dedos, ele exclamava gananciosamente, ganancioso, eu quero mais joias. Entre as paredes da casa em que guardava seus tesouros, Midas gritava, mais, 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 eu quero mais, eu quero muito mais. E o eco repetia, mais, mais, mais. Um dia, ao passar por ali, o deus Dionísio ouviu os gritos de Midas, olhou pelas grades da janela e viu o rei rolando num monte de moedas de ouro, como um porco chafurdando na lama. Era uma cena tão ridícula que Dionísio se pôs a rir. A gente sabe que Dionísio é o deus, o deus dos prazeres, o deus, né, aquele deus da bebida, da embriaguez, dos prazeres, da coisa sem limites, né, do... E aí Dionísio disse, começou a rir, né, e aí Midas perguntou pra Dionísio, está rindo de mim? E aí Dionísio respondeu, é claro, você parece um tolo. E aí Midas retrocou, não me importo com o que você acha, eu adoro o dinheiro e quero ganhar cada vez mais e mais. E Dionísio replicou, respondeu, você deveria pensar mais em dar do que em ganhar. Por que não usa sua riqueza para dar de comer aos famintos? De que adianta ter tanto dinheiro só pra guardar? E Midas respondeu, dar o meu dinheiro? De jeito nenhum. Quem me der obter o toque de ouro? Como eu seria feliz se tudo o que eu tocasse se transformasse em ouro? Você acha mesmo, disse Dionísio, você acha mesmo que seria mais feliz assim? Perguntou Dionísio com um ar de incredulidade. Tenho certeza, respondeu Midas. Dionísio disse, quero só ver, sussurrou e afastou-se. Sujeito estranho, pensou Midas. Que ideia! Dividir minha riqueza com os outros? Não posso permitir que esse louco fique perambulando pelo meu reino. Preciso tomar alguma providência. O rei saiu da casa do tesouro, fechou a porta pesada e a trancou com uma imensa chave de ferro. De repente, ele percebeu que alguma coisa havia mudado. A porta brilhava tanto que seus olhos se ofuscaram. Que isso? A madeira da porta havia se transformado em ouro, assim como o ferro da chave que ele segurava. Midas não cabia em si de contente. Os deuses haviam atendido ao seu pedido. Tudo que ele tocava se transformava em ouro. Midas saiu correndo pelo jardim, tocando nas árvores, nas flores. Tudo se transformou em ouro. Também se transformaram em ouro a água do laguinho, os sapos, as flores, as folhas das ninféias e os peixes. a grama sobre os seus pés, sobre os seus pés. Também se transformou em ouro. Midas estava tão feliz que nem notou as outras mudanças em seu jardim. As flores de ouro já não exalavam o perfume. O farfalhar das folhas ao vento era agora um barulho alto, um terrível retinir de metal. Os peixes não chapinhavam na água, os sapos não coxoavam e as folhas de grama cortavam os calcanhares de Midas, como lâminas afiadas, de tão dura. O jardim, antes muito colorido, agora era todo amarelo, cor de ouro. Midas correu até o seu palácio, ordenou aos criados que preparassem uma refeição sem igual para comemorar a sua sorte e convocou toda a família e os amigos para participarem da festa. O banquete foi servido, composto por iguarias finas e vinhos raros. Num gesto largo, Midas ergueu sua taça para brindar e imediatamente ela se transformou em ouro. Houve uma exclamação de espanto. Oh! Um brinde ao rei mais rico da terra que se tornará cada dia mais rico e Midas se autodeclamou. Ao rei responderam os presentes e todos beberam menos Midas pois o vinho transformou-se em frio ouro duro assim que tocou seus lábios. Deixando a taça de lado ele declarou iniciadas as comemorações. Os convidados começaram a comer. Midas também tentou mas tudo que ele tocava a boca transformava-se em ouro. Niobe o gato do rei pulou no colo do dono e imediatamente se transformou em ouro. Seu cão Ajax lambeu-lhe a mão e teve o mesmo destino. Então Midas compreendeu tudo e uma expressão de pavor instalou-se em seu rosto. Os convidados o fitaram sem saber o que fazer. Febe sua filha adorada levantou-se e correu para ele preocupada. O que foi papai? Está se sentindo mal? Antes que o pai conseguisse detê-la ela pôs a mão em sua testa e imediatamente se transformou numa estátua de ouro a própria filha. Midas jogou-se da cadeira rolando no chão desesperado. Sou o rei mais rico do mundo mas sou o mais pobre ser humano. Agora sei o que os deuses quiseram me ensinar. O toque de ouro é uma maldição. Destruiu minha filha amada meus animais de estimação e vai continuar me privando de tudo que é importante para mim. De que serve minha riqueza se não posso ter nem um copo d'água ou um pedaço de pão seco? Meu dinheiro não poderá impedir que eu sinta fome sede medo e solidão. Aprendi tarde demais a reconhecer o que é importante de fato. Você sempre foi um homem bom acontece que o brilho do ouro ofuscou seus olhos disse uma voz. Midas levantou os olhos e viu Dionísio à sua frente. Ajoelhou-se diante do Deus e disse desculpe-me minha ambição desculpe-me de só pensar em mim. Você aprendeu a lição não há razão para se atormentar. Com o gesto de Dionísio um imenso arco-íris se formou. Midas fechou os olhos e quando voltou a abri-los viu-se de novo sentado à mesa de banquete. De pé ao seu lado Febe sua filha lhe falava carinhosamente. Ajax seu cachorro lambia-lhe a mão e Nube ronronava seu gato instalada em seu colo, a sua gata instalada em seu colo. Por favor, traga-me uma fatia de pão e um copo d'água. Pedi o Midas. Nunca ele comeu e bebeu com tanto prazer. Tocava os pratos, os guardanapos, a toalha e suspirava de alívio ao ver que nada acontecia. Nada se transformava mais em ouro. Uma brisa leve entrou pela janela trazendo o perfume suave das flores do jardim. O toque de ouro acabara-se para sempre. Abram as portas de meu palácio e convidem todos os habitantes do reino para participar deste banquete. Midas ordenou. A partir daquele dia, Midas passou a partilhar suas riquezas com quem precisava. Deixou de ser o rei mais rico do mundo, mas certamente tornou-se o mais querido. Então, olha que conto super atual, né, gente? super presente aí a questão da ambição, a questão da ganância, da busca incessante, sem limites, o consumismo exacerbado, o exagero, né, da busca do dinheiro, da ganância, do não olhar, né, para a gente estar sempre acumulando sem olhar o que é importante na nossa vida de verdade, né, o que realmente é valioso. né, e o conto aqui traz que coisa simples, né, os animais de estimação, o carinho deles, o carinho da família, representado pela filha, a natureza, né, como a falta da natureza, a simplicidade de tomar um copo d'água, olha que bênção beber água, né, no budismo, eles falam que para os grandes budas e bodhisattvas, um copo d'água é um elixir, é um prazer indescritível, mas para os fantasmas famintos, que são os espíritos mais inferiorizados e que estão muito, né, muito distantes dessa busca da iluminação, estão em busca sempre de satisfazer os seus prazeres, satisfazer a sua ganância, um copo d'água é como uma lama, uma lama que eles não conseguem sentir prazer, o mesmo copo d'água muda conforme a percepção de cada um ali, né, na filosofia budista, no entendimento, na mitologia budista, então, o quanto traz isso, né, o quanto nós temos transformado ou cultuado a ganância, o acúmulo de bens e deixado de lado os prazeres da vida, deixado de lado a convivência com os entes queridos, deixado de lado as coisas simples, né, então é isso, até o próximo encontro, grande abraço, tchau, tchau.